Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, isso aqui é mais um vídeo aqui no canal MREs Geek. A fase 3 da Marvel acabou. A fase 4 vai iniciar e especulações acontecem, estão acontecendo. E uma das grandes perguntas é, quem será o próximo vilão principal dessa saga? Eu tenho uma ideia, pelo menos uma teoria, de quem pode ser esse vilão e o que ele pode trazer de novo para o universo cinematográfico da Marvel. Mas antes, quero pedir para vocês, claro, se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir porque me ajuda demais. Eu fico muito feliz quando vejo muitas pessoas se inscrevendo no canal. Então seja mais uma delas, se inscreve e também compartilha para que outras pessoas possam vir aqui se inscrever também. Além disso, a gente tem um Instagram que se chama MREs Geek também. Então vá lá no Instagram e comece a seguir a gente também no Instagram MREs Geek, que é muito legal, tem muitas imagens bacanas, tanto aqui das gravações, quanto das peças de colecionáveis que saem, enfim. Várias coisas muito bacanas que eu aposto que vocês vão gostar, fechado? Então bora especular um pouquinho mais sobre esse universo cinematográfico da Marvel que a Marvel criou para a gente lá nos cinemas. Beleza? Vem comigo. Eu não sei se você se lembra, mas em Homem-Aranha, de volta ao lar, o Stark vendeu a Torre dos Vingadores. Aquela torre foi vendida naquele filme. E muitas especulações aparecem para quem foi o comprador, quem teve bala na agulha para comprar a Torre dos Vingadores e transformar ela em outra coisa. Quem teve esse poderio financeiro dentro do universo cinematográfico. Muitas especulações aparecem, dizem que até o próprio Senhor Fantásticos, o Reed Richards, pode ter comprado a torre para fazer da torre o edifício Baxter. E também outras especulações levam a Norman Osborn. Pode ser que tenha sido ele a comprar a torre e ali ter feito as indústrias Oscorp. Essa especulação, ao meu ver, parece ser a mais plausível, a mais possível de acontecer. E eu vou explicar por quê. A gente já viu imagens nesse trailer mesmo de Homem-Aranha longe de casa que aquele edifício estava sendo trabalhado, estava sendo reformado depois dessa venda. Depois dessas imagens, uma nova imagem apareceu. Uma imagem de um teaser desse novo filme do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha na frente desse mesmo prédio, porém o prédio já está finalizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse prédio já vai ter pelo menos uma fachada, vai ter alguma coisa explicando de quem comprou o prédio. Quem será que tenha comprado o prédio, se aquilo virou uma indústria, se aquilo virou um edifício Baxter, o que aquilo virou? E se for a opção de ter sido Norman Osborn a comprar aquele edifício e ter transformado ele nas indústrias Oscorp, a gente pode especular muitas coisas para o futuro do universo cinematográfico. Não só para o universo do Homem-Aranha, mas sim para o universo total. Por que é importante e por que faz sentido mostrar o novo proprietário desse prédio no filme do Homem-Aranha? Porque as duas especulações que estão sendo maiores, tanto a do Quarteto Fantástico, Edifício Baxter, tanto a Oscorp, as duas têm a ver muito com o Homem-Aranha, têm a ver muito com o universo do Homem-Aranha. Caso vocês não saibam, o Homem-Aranha sempre quis fazer parte do Quarteto Fantástico. Ele tentou fazer parte do Quarteto Fantástico antes de virar um amigo da vizinhança e isso lá nos quadrinhos. E também vocês sabem que o Norman Osborn, que é o dono das indústrias Oscorp, ele é o Duende Verde, o principal vilão, o principal antagonista do Homem-Aranha. Então qualquer que for a opção que a Marvel escolher para que tenha comprado esse prédio, tem a ver mostrar agora no próximo filme. É importante e faz sentido ser mostrado no filme do Homem-Aranha, que é um personagem que tem ligação, qualquer que seja a escolha que a Marvel faça, né? Se vai ser o Quarteto Fantástico, Edifício Baxter, ou se vai ser a Oscorp. E por que que essa segunda opção é uma segunda opção de um vilão para o futuro da Marvel? E aí que eu vou mostrar um pouquinho da teoria. Essa teoria já tem vazado em alguns canais e eu vou também dar a minha opinião e falar um pouquinho o que que eu acho que essa teoria pode acontecer, por que que eu acho que ela pode acontecer e por que que eu acho que ela seria muito importante para o universo cinematográfico para a fase 4 agora da Marvel. Antes de se tornar o Duende Verde, ele sempre foi um cara muito político, é um cara muito rico, que foi envolvido sempre com questões de políticas e tudo mais, questões armamentistas e essas coisas bem de governo mesmo, sabe? E a gente sabe que uma das principais instituições do governo que eram responsáveis por toda a tecnologia de armamento dos Estados Unidos e teoricamente do mundo é a SHIELD e ela está mal das pernas. Depois de Capitão América 2, soldado invernal, que a gente descobriu que a Hydra estava infiltrada na SHIELD, ninguém mais confia na SHIELD como antigamente. A gente sabe que nos Agentes da SHIELD, é uma série que tem na Netflix, a SHIELD continuou fazendo seu serviço, continuou, a parte do bem da SHIELD continuou, porém, as pessoas, o público, não acredita mais, não dá essa confiabilidade que a SHIELD tinha antigamente, hoje ela não tem. E com esse problema, pode ser que uma nova pessoa tome conta dessa questão de armamentista, dessa questão governamental dos Estados Unidos. Outra pessoa que pode ser Norman Osborn. Com a morte do Homem de Ferro e com o Capitão América fora de cena, porque ele está muito velho e tudo mais, seria uma oportunidade perfeita para ele tomar conta e criar a Martelo. O que é a Martelo? A Martelo é nada mais, nada menos que uma organização que toma o lugar da SHIELD e é comandada, tem como seu diretor, o próprio Norman Osborn. E o que ele faz com isso? Ele cria os Vingadores Sombrios. Essa é uma história dos quadrinhos, né, que chama Vingadores Sombrios, onde Norman Osborn vira o diretor da SHIELD, que ele transforma em Martelo, e ele troca todos os heróis dos Vingadores por vilões. Isso mesmo, ele tem vilões fazendo papel de herói aí para a população. E agora que a SHIELD, né, como eu disse, a população não confia mais e precisa de uma nova pessoa, precisa de um novo herói-chefe, sem o Tony Stark e sem o Steve Rogers, quem pode assumir esse manto? O próprio Norman Osborn, aproveitando essa deixa e se tornando o diretor do Martelo, trazendo vilões, se fazendo de herói. E essa história já não se parece meio com alguma coisa que você já viu? Exatamente. O mistério vai vir agora para o universo cinematográfico se fazendo de herói. Ele vai fingir ser um herói, trabalhar até junto com o Homem-Aranha. Então, isso já está meio que acontecendo. Já tem vilões se fazendo de herói, tentando salvar, ou fingindo que está salvando a humanidade. Quem sabe o mistério possa fazer parte desses Vingadores Sombrios. E também uma coisa que está sendo especulada que pode acontecer é que se o multiverso realmente for confirmado e for verdade, o próprio Venom pode sair do universo da Sony e cair aí no universo cinematográfico Marvel. Ele pode fazer parte desse próprio filme mesmo, do Homem-Aranha, e também, quem sabe, num futuro junto com Norman Osborn, se for confirmado, se tornar um Vingador Sombrio, né? Fazer parte do grupo Vingadores Sombrios. Esses Vingadores que pode ter como líder o Norman Osborn, mas não como Duende Verde, como a gente já conhece o antagonista, o vilão do Homem-Aranha. Ele pode se tornar o Homem de Ferro. E aí você me fala, rapaz, imagina se a Marvel fizer isso, mexer com o coração dos fãs. O Homem de Ferro, Kelton Stark, morreu, salvou a humanidade. Todo mundo, né? Provavelmente todo mundo vai saber disso. Bom, espero que todo mundo saiba, né? Que ele foi o verdadeiro herói, apesar que todos os heróis tiveram sua contribuição. E imagina se depois desse legado incrível que Tony Stark deixou no mundo, a sua amadura seja tomada e vestida por um vilão. Imagina que sensação que isso daria nos cinemas. Tanto de teórica felicidade, por ser um arco muito legal, que a gente vai acompanhar, né? Numa fase, mas também de muita raiva, de muita tristeza, ver o legado do Homem de Ferro, que foi tão lindamente construído, como o primeiro filme sendo dele, e agora ver o traje nas mãos de um vilão. Seria incrível ver essa saga, seria curioso ver a reação dos fãs, principalmente das pessoas que não conhecem essa saga, então vão achar estranho, vai ter muita crítica nessa questão. Mas, claro, sendo um universo numa fase, né? Uma fase da Marvel, ele tem que ser resolvido no final, e espero que isso aconteça, obviamente. E com essa história, com tudo isso, com esse enredo, prova que o Norman Osmar pode ser um grande vilão da próxima fase da Marvel, da fase 4. Ele pode não só ser o vilão desse filme, na verdade ele não precisa nem ser o vilão desse filme propriamente, né? Ele pode ter sido só apresentado nesse filme, e ver esse arco crescendo, como a Marvel faz muito bem, ela apresenta os personagens que eles vão crescendo aos poucos, daí o Thanos, como exemplo. Então são personagens que vão aparecendo, e depois tem seu destaque como vilão numa história grande que a Marvel gosta de fazer. Imagina ver esse personagem voltando, e quem sabe até no final de uma batalha ele seja destronado, né? Ele seja derrotado, tirado a armadura dele, e um acidente que aconteça, ele vire o Duende Verde pra ser o total antagonista, né? O principal antagonista, como a gente já conhece, do Homem-Aranha. Seria um arco sensacional, legal da gente ver um personagem que vai tomar o poder, se tornar o Homem de Ferro, ser amado pelo público até descobrirem que ele não é um... o que todo mundo pensa, que ele é um vilão, ser derrotado pelo Homem-Aranha e por outros Vingadores, os Vingadores corretos, né? Imagina uma equipe, uma batalha num próximo filme. Por exemplo, o Vingadores, que tá sendo o Vingadores 5, que tá sendo especulado aí, imagina se seja uma luta entre Vingadores sombrios contra os Vingadores originais, tirando, obviamente, o Capitão, que vai estar, na verdade o Capitão vai estar, né? O que não vai estar, o Steve Rogers e o Tony Stark, mas aí entra no lugar o próprio Rhodes com a armadura e também o próprio Sam, o próprio Falcão, com o escudo e com a veste, né? Com o manto de Capitão América. Seria muito legal ver esse confronto num filme, né? Ter filmes que vão construindo esse confronto pra ele acontecer nessa possível próxima fase da Marvel. E você? O que você acha desse contorno todo que pode acontecer aí? O que você acha do Norman Osmore ser o próximo vilão da fase? Ou pelo menos da fase 5, fase 6, talvez seja outro, mas a fase 4 específica ali, nesses filmes, 1, 2, 3, 4 filmes aí que a Marvel pode só fazer de uma fase 4, o que você acha de Norman Osmore ser esse antagonista principal? Gostaram da ideia? Acha que vai ser bacana? Então, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e também se você tem outras ideias bacanas também que podem acontecer, deixa o seu comentário aqui, compartilha a sua ideia comigo que com certeza eu vou te responder. A gente vai bater um papo aí sobre esse universo e sobre várias coisas que a gente pode especular sobre os próximos filmes e a próxima fase da Marvel. Beleza? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado demais por você estar assistindo esse vídeo, principalmente se você está assistindo até aqui. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda pra outras pessoas as especulações, é muito bacana a gente conversar sobre isso, então, manda pra outras pessoas que pode ser que outras pessoas também gostem de ver essa especulação que eu dei e também possam vir aqui se inscrever, fechado? E é isso, vou ficando por aqui. Valeu. Tchau, tchau.